NutriStore Outlet, pra você ficar com aquele shape bacana no verão, aproveita, passa aqui, tem o Combo Praia pra você, o Projeto Praia com o termogênico mais diurético, o Lipo 6 mais o Exigil, só R$ 199,90. Agora leva também colágeno hidrolisado por R$ 29,90. Compra também Ômega 3, R$ 19,90. Agora tem o Combo pra você ganhar força, pra você que faz musculação, proteína mais creatina, R$ 109,90. Aproveita também, tem confecções aqui com até 60% de desconto, 60% de desconto. Aqui no Ponto Mais Movimentar de Aracatuba, Luiz Pereira Barreto 240, telefone 3608-4361, NutriStore Outlet. Passa aqui com atendimento e novidade sempre pra você na loja. Corre!